Tudo bom, amores da minha vida? Filó, docer da terra. Amores, hoje nós vamos tratar, ó, dos dentes. Olha como o da filó está clarinho, hã? Bem tratados, não é verdade? Olha só, é fácil e tem como tratar em casa. Lembrando que nada substitui o que o seu dentista te recomendar e é muito importante a visita ao seu dentista no mínimo de seis em seis meses. Filó, docer, como assim? É isso mesmo, temos também que trabalhar com a precaução. Mas antes eu te dizer essa receita maravilhosa, deixa um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos. Se você tem as pessoas que você ama muito e que ainda não conhece o meu canal Coisas de Filó, compartilhe, porque, gente, as pessoas têm os ingredientes em casa e muitas vezes não sabe para que serve, como usá-los, né? E às vezes tem inúmeras receitas que você pode fazer com só ingrediente, mas a pessoa não sabe como usar, enfim, precisa da nossa ajuda. E eu, pelo menos, quando eu ajudo o próximo, eu me sinto muito melhor, sabia? Olha só, você está com problema de cá, de tártaros, de cáries, você está com problema de mau hálito, você está com problema de má escovação, você hoje vai aprender como tratar os seus dentes em casa com uma misturinha que é maravilhosa. Além de clarear os seus dentes, ela tem uma ação emoliente. O que que é isso, Filó? Vai amolecer as placas cheias de bactérias e aí o que que acontece? Você fazendo essa escovação, as placas amolecem, certo? E todas aquelas sujeiras, aquelas impurezas com bactérias, com fungos, vão embora. Só que nós vamos usar o bicarbonato de sódio e para não, né, gastar aí o esmalte dos seus dentes, você pode fazer uma vez na semana ou de 15 em 15 dias que já está maravilhoso. Filó, doceira, não estava esperando esse golpe? Olha só, óleo de coco. Filó, não tem óleo de coco em casa, pode ser azeite extra virgem, você precisa de um óleo vegetal, tá? Porque as pessoas perguntam, não tem isso, posso usar isso? Não precisa me perguntar. É um óleo vegetal e bicarbonato de sódio. Mas como que eu faço, Filó? Eu vou te dizer agora como que você faz, que você vai ver que é muito fácil. Você pega uma escova de dente, certo? Eu gosto de separar uma escova de dente, quando eu faço essas receitas de clareamento, de limpeza, eu gosto de separar uma só para isso. Eu gosto dessa da Johnson, que ela é mais firminha, é mais durinha. Aí o que você faz? Deixa eu pegar aqui o óleo de coco, ó, né? Óleo de coco extra virgem. Então aqui, ó, eu peguei uma colher dele, ó, tá dando para vocês verem. Aí o que vocês fazem? Vocês molham a escova de dente de vocês no óleo de coco, certo? E aí vocês vão molhar, dar uma encharcada, ó, no bicarbonato de sódio, ó, tá vendo? Você encharca assim, não vai dar para eu, sempre eu faço dentro do banheiro essa receita, mas hoje a minha luz lá está péssima, né? E aí eu vou fazer aqui, não vou fazer na mesa para não virar aquele regaço, mas olha como que você faz. Molhou a escova de dente assim, você vai fazer uma escovação normal, escove os seus dentes normal, pode também escovar a língua, escovar o céu da boca, faz uma, fica escovando aí, ó, de três a cinco minutinhos, você vai ver como que vai ficar molinha toda a sujeira que tem na sua boca. Aí você pega, encha água, lave a sua escova e você vai pôr o creme dental de sua preferência e aí você vai escovar com creme dental, entenderam? Molhou a escova no óleo de coco, molhe no bicarbonato de sódio, escove aí de três a cinco minutos, lave a sua boca, lave a escova, coloque o creme dental, a pasta de dente na sua escova e escova novamente. Gente, vocês não têm noção de como ficará o dente de vocês, maravilhoso. Fora que ela faz uma limpeza muito mais profunda do que você escovar só com pasta de dente. Se acordar cedinho, antes do galo cantar, tu já está com os dentes super tratados. Ai, Filó, não estava esperando esse golpe, estava precisando disso. E a Filó veio e trouxe pra você. E aí, o que você faz? Deixa um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos, porque amor, coisas de Filó, tem mudado a vida de milhões de pessoas e pode mudar a sua também. Quando se inscrever, ative o sininho, não se esqueça, porque senão o YouTube não vai te mandar os meus vídeos todos os dias. E olha que os vídeos estão bombando, estão recheados de dicas e receitas caseiras, ligado ao mundo da beleza e que pode nos ajudar assim, ó, fielmente. Compartilhe e não se esqueça que todas as minhas redes sociais estão coisas de Filó Oficial, Facebook, Instagram, Vigo Vídeo, né, Twitter, todas as minhas redes sociais. E eu sempre estou te esperando lá, ó, de braços abertos. Filó, do Senhor da Terra, não estava esperando esse golpe. Eu estava, porque eu faço tudo com muito amor e carinho pra vocês. Visse? Bye!